Eu sei nós é estranho mesmo, crianças não apontam o dedo Não vou aceitar seu julgamento Eu sei bizarro o nosso jeito, aqui ninguém é perfeito Não vou aceitar seu julgamento Quando alguém te ferir, cê não aceita mais Quando alguém te pedir, você não dá mais Se querem te oprimir, cê não deixa mais Se eu sair daqui, cê não fica mais Vem devagar no seu pensamento Se olhou pra fora e não pra dentro Não vou aceitar seu julgamento Vamos espalhar igual um vírus, entrar num avião Contaminar seus filhos, você querendo ou não Contaminação mais rápida que tiros Sem patriar, sem patriarcado Vamos espalhar igual um vírus, entrar num avião Contaminar seus filhos, você querendo ou não Contaminação mais rápida que tiros Sem patriar, sem patriarcado Passei um tempo confinado, tenho falado Confinados Acordo suado, foi um pesadelo Meu mano, quanto pesa a falta dela Mas mano, como fui mal criado Meu mano, como dói se olhar no espelho É, dói quando a ficha cai Mãe, não quero ser meu pai Tô precisando de um conselho Vi que somos fábrica de bala Bem maior escala, eles vêm na escola Essas que me ensinam, não é só chupar sua mina Meu mano, pergunta se ela tá curtindo É, abre a cortina e a janela Se não entendeu, vai descer pela goela Silêncio, não é como cê fala amigo Como cê escuta Vamos espalhar igual um vírus Entrar num avião Contaminar seus filhos, você querendo ou não Contaminação mais rápida que tiros Sem patriar, sem patriarcado Vamos espalhar igual um vírus Entrar num avião Contaminar seus filhos, você querendo ou não Contaminação mais rápida que tiros Sem patriar, sem patriarcado